O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, será Rony Queiroz, falou, sobretudo, da disposição que ele está para iniciar os trabalhos como novo presidente do Tribunal de Contas para o Bienio 2025 e 2026. Bom, primeiro, é preciso reconhecer que a gente parte de um excelente trabalho do presidente anterior, né? Então, o presidente Valdomiro deixou o Tribunal com um funcionamento muito bom, o Tribunal evoluiu em vários aspectos, se modernizou e nossa missão é continuar avançando. Então, a gente quer fortalecer a comunicação com a sociedade, aí vocês, jornalistas, são muito importantes nesse aspecto, tornar as decisões do Tribunal mais fáceis, divulgação mais fácil, com linguagem mais simples, divulgar em mídias sociais, vídeos, então a gente quer fazer essa interação com a sociedade que é muito importante para nós. A gente quer também investir em fiscalizações de mais impacto para a sociedade, né? Fiscalizar políticas públicas de grande relevância, combate à fome, relacionadas à primeira infância, educação, saúde. A gente quer fortalecer e mostrar que o Tribunal, ao estar presente, ele melhora a vida das pessoas. Acho que esse é o grande desafio. E também, para isso, modernizar também o nosso parque tecnológico, utilizar a tecnologia a nosso favor, aprimorando nossos meios de fiscalização, cruzamento de dados, usando ciência de dados, trocando informações com outras instituições, para que as fiscalizações sejam mais eficientes e que tudo isso em prol do benefício para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente, em resumo, bem rápido, é isso que a gente pretende implementar. Durante uma entrevista, o ex-presidente Valdemir Otávora falou que o TCE deixou de ser apenas um órgão punitivo para ser um parceiro de quem é fiscalizado. Isso também deve continuar, presidente? Sim, o Tribunal é o melhor amigo da boa gestão. A gente quer estar próximo do gestor. A gente tem uma escola de contas muito atuante, presidida pelo conselheiro Ernesto, que tem a intenção de estar em todos os municípios, a gente quer estar mais próximo dos municípios. Não basta só fiscalizar, o ideal é que chegue antes, que o tribunal chegue antes de algum desvio, de algum problema, e possa atuar, inclusive, também buscando soluções consensuais, para que o gestor tenha a oportunidade de acertar. Aquele gestor que quer acertar, ele vai contar com toda a boa vontade do tribunal. É claro que continua o tribunal julgando suas contas, agindo com rigor com aquele que desviar-se da lei, da legalidade. Mas, para o bom gestor, o tribunal quer apoiar, o tribunal quer estar do lado, o tribunal quer ser parceiro. E uma linha de comunicação no quesito de ouvidoria para os municípios, para os prefeitos? Vai ter uma ampliação, sobretudo nesse diálogo direto com os gestores? É muito interessante, nossa ouvidora eleita, a conselheira Patrícia, é uma mulher sensível, com larga experiência política, foi senadora, foi deputada várias vezes, e ela está à frente da ouvidoria. E a gente quer, justamente, a ouvidoria é um canal fundamental, ela tem que ser fortalecida, porque é uma das nossas plataformas aqui, nossa plataforma de gestão, é promover a interação com a sociedade, com os prefeitos, com os vereadores, com os municípios, e a gente está um pouco mais voltado também para o interior. Esse ano a gente tem eleição, e geralmente a gente vê o aumento dos gastos públicos nas prefeituras, como é que o tribunal vai atuar, digamos assim, com sinais de alerta, quais são esses sinais de alerta, e se vai ter alguma mudança, por ser ano eleitoral, muito vinculada às prefeituras mesmo. O que nós precisamos garantir é que as fiscalizações do tribunal sejam criteriosamente preparadas e planejadas para que não fique peste de favoritismo e de interferir no processo eleitoral. Então nós temos, nós fazemos as fiscalizações com base em materialidade, em critérios científicos, de maneira que aquele setor que foi fiscalizado, aquele município que é fiscalizado, aquele gestor, foi através de uma ampla preparação do tribunal com critérios objetivos. Acho que isso é o primeiro passo. E aí o tribunal vai continuar agindo nas suas fiscalizações normais, mas realmente com atenção para esse ano eleitoral, monitorando gastos que sejam indevidos e que possam, justamente, acho que a gente tem um papel em assegurar o equilíbrio do pleito eleitoral. Tanto para não prejudicar indevidamente um gestor, então por isso que as fiscalizações são objetivas, com base em critérios objetivos, mas também para que o gestor não se favoreça de estar com a máquina para se beneficiar no processo eleitoral. Então o tribunal tem que agir com muito equilíbrio e também com muito rigor nesse processo. Presidente, essa gestão nova que assume agora, para o próximo bienio, já é uma gestão coesa, é uma equipe de gestão já de excelentes profissionais, de que forma isso vai facilitar o trabalho da nova gestão? Como eu disse, reconheço um excelente trabalho do conselheiro Valdomiro, que conseguiu criar essa equipe, ele criou uma equipe, modernizou o tribunal e deixou todas as áreas funcionando muito bem. E a partir disso a gente consegue até sonhar em avançar em alguns pontos, como esses que eu falei, tanto em consensualismo, avançar em fiscalizações mais impactantes para a sociedade. Então a gente parte de um patamar muito bom, o tribunal está muito bem, mas é claro que pode avançar. E eu acho que é meu dever, até para honrar os meus colegas, avançar em todas essas áreas. Da forma institucional, cada pessoa tem esse retrato sobre a sua fala. Mas o seu registro em relação ao trabalho, a dedicação nessa sua gestão do bienio, qual seria a marca que você queria deixar ou registrar, sobretudo, para esse trabalho? Muito boa pergunta, porque eu queria deixar, eu queria colocar o tribunal como o tribunal da sustentabilidade. Sustentabilidade não só no sentido ambiental, mas também no sentido ambiental. É importante ressaltar o aspecto ambiental, nós sentimos aqui na pele o aquecimento global. Então o tribunal tem uma seara de atuação aí, ele tem que dar exemplo e também tem que fiscalizar nesse ponto. Mas a sustentabilidade também nos outros aspectos, econômico, social, então o tribunal pode atuar na fiscalização de políticas públicas dos mais vários tipos de desigualdade, desigualdade de gênero, desigualdade social, programas de combate à pobreza, combate à fome. Então o tribunal pode colocar o seu olhar para fiscalizar, avaliar essas políticas públicas e assim aprimorá-las em prol da sociedade. Legenda Adriana Zanotto